Galera, primeiramente, se inscreva-se no canal, ative o sininho, beleza? E deixe seu like, não se esqueça disso, beleza? É muito importante para o canal, beleza? Tamo junto, falou e fui! Fala aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Trazendo mais um vídeo aí galera E hoje vim trazer minhas belas configurações aí pra vocês galera Tava pedindo muito cara, tava pedindo muito, tá ligado? Youtube, traz sua configuração galera Vim trazer minha configuração, mais ou menos como é, tá ligado? E sim galera, pode te ajudar na sua jogabilidade né Hoje é trazido faz tempo E eu vim trazer aqui de novo pra vocês galera Ó, mostra tudo certinho Deixa eu botar o gráfico no outro aqui Sei lá, meu, se ela aguenta mano Isso aqui, calma aí, deixa eu botar no outro aqui galera Beleza, só vamos Deixa eu botar no outro Beleza rapaziadinho mano, ó Vou mostrar pra vocês minhas configurações Lembrando O 100 de mira 100 de mira X Eu deixo no 2.2 Beleza? E o 100 de mira Y Eu deixo no 1.13 E a aceleração de mira eu aproprio Você está deixando em 1 galera, beleza? E mira de marca Desmarca, mira dinâmica Marcador de acerto Deixa Mira O tamanho da mira é o mais importante Cara Eu deixo bem pequeno galera, tá ligado? Deixo mais ou menos no 37 É porque esse Wood aqui Era meu primo que estava usando, tá ligado? E Propacidade do Wood é só mais ou menos isso Mano O Wood é esse aqui Não tem muita Muita Tipo novidade Que o Wood é de abaixar De abaixar aqui em cima Isso aqui muita gente usa O de abaixar aqui Atirar aqui Pular aqui Recarregar aqui E mirar aqui, beleza? E eu vou entrar numa sala aqui Pra mostrar vocês mais ou menos como é Beleza? Eu vou entrar numa sala aqui mano Bom rapaziada Entrei na sala aqui, beleza? E mais ou menos é esse Wood O que eu uso galera Não tem muita novidade, tá ligado? Ele é bom mano Porque tipo Eu uso de agachar aqui Galera, lembrando mano Pra você ser bom no critical É só uma dica cara Você tem que ser rápido cara Tá ligado? Você não pode deixar o cara agir primeiro do que você Porque se ele agir primeiro do que você Você vai pro Egito, tá ligado? Você vai pra vala mano Então Agir primeiro do que ele Então esse Wood aqui galera Ele ajuda um pouco Tá ligado? Ele ajuda um pouco Porque esse Wood Dá pra atirar andando Cara Você atira andando Tá ligado? Você atira andando E ele é muito bom cara Eu acho ele da hora Porque você atira andando É mais top, tá ligado? E... É... É muito fácil de acertar HS galera Beleza? Tipo Eu atiro andando mano Tipo O cara vem ali ó Já Tá ligado? Tem que aprender A segurar o Wood também A mira eu deixo pequenininha galera Por quê? Por que eu deixo a mira pequenininha? Deixa a mira pequenininha galera Deixa eu abaixar um pouco os gráficos aqui Porque os gráficos devem estar um pouco muito altos Eu deixo a mira pequenininha Por quê galera? Porque é mais fácil de acertar HS Na minha opinião Mira pequenininha É muito fácil de acertar HS Demais cara Então Beleza? E não tem muita novidade Tá ligado galera? Não tem muita novidade Tá ligado? E... Obrigado galera Pela votação Tá passando o print aí na tela? Pela votação que vocês votaram lá A 8 horas Beleza mano Mais de 200 voltas Tamo junto É nóis Beleza? 8 horas Tô postando vídeo Ou fazendo alguma live Beleza? E galera Quem não sabe O link do discord Vai tá na descrição Beleza? Você entra lá Tamo junto mano É nóis Beleza? E galera É mais ou menos isso o vídeo E lembrando mano Ó Pra você ser bom no critical mano Só basta você Ser mais rápido Do que o cara Mano Essa é a minha dica Tá ligado? E... E eu não gosto De deixar isso aqui galera Ó Muito rápido cara Isso aqui atrapalha pra caralho Eu sei que é bom na hora Que o cara vir nas suas costas Você ter acabado Derrubando ele Mas eu não gosto Tá ligado? Eu gosto de deixar assim mesmo Porque sei lá mano Eu acho mais da hora Beleza galera? Mas é isso aí mano Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Confere os vídeos aí Anterior Beleza? E deixa Ó Deixa sugestões de vídeo Aí na descrição Beleza? Na descrição Meu Deus Na descrição não galera Na... Nos comentários Beleza? Mano Deixa aí sua opinião de vídeo aí O que você acha aí mano Beleza? Tamo junto É nóis Falou E... Fui rapaziada E... Obrigado.